Amigos, telespectadores da Rede Vida e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Por que? Pergunta. Os ateus não rezam. A resposta é quase redundante, porque são ateus. E que é o verdadeiro ateu? O verdadeiro ateu, este por convicção, por estudos, por leituras, por teses, por ensinamento, são uma minoria para dizer em poucas palavras. A maioria da humanidade não é ateia no sentido que eu acabo de dizer. Não rezam, porque Deus não tem lugar na sua vida. Não rezam porque acham inútil. E para eles, de fato, é inútil rezar. Não tem nenhum sentido rezar. Vivem a vida. Se atropelam na existência deste mundo aqui. Fazem de tudo. Procuram ser felizes neste mundo aqui. Procuram realizar-se neste mundo aqui. Mas não tem nem um interesse em saber sequer se existe o mundo do lado de lá ou se tudo termina com a morte. Não. Para eles, está claro. Para os ateus, tudo termina na morte. A morte é um mergulho no nada. E para os senhores, não ateus, mas muito perto do ateísmo, os gnósticos, também não há muito sentido em rezar pelos mesmos motivos. Não sabem, não estão certos de que exista alguma realidade além e que se chegue até lá através do contato íntimo da oração. É por isso que não rezam. Agora, não pensem os senhores ateus que eles estão numa barca mais segura do que a nossa. Estamos todos na mesma barca. Não pensem eles que a realidade lhes dá como que uma espécie de prêmio. Eles escolheram isto. Eles escolheram uma vida sem Deus. No fundo, é escolha e nada mais. Não há provas de que Deus exista ou não exista. Provas cabais. Mas eles procuraram ser e se comportar assim.